Ó, acabei de iniciar a gravação aqui, meus amigos Deixa eu só ajustar o volume aqui bonitinho Pra gente poder escutar Então, ó, deixa eu só acender minha luzinha aqui também Sem mais delongas, como a gente costuma dizer Taca ali o play, vamos lá, galera Vamos curtir esse negócio juntos aqui Olha esse estalone, mano Cara bonito, meu Deus Vai com cabal, mano Vou tirar você da jogada Vai ter que acertar a mira, soldado Vai ser bem no meio dos olhos Nossa Essa voz, meu amigo Essa voz Caraca Nota rápida, flash, hein Olha A skin, mano O que é isso ele que fez? Ah, ele puxou a cordinha, a armadilha, mano Caralho, velho Que isso? Caraca, meu irmão Eita, pegou Olha a skin, mano Caralho, ele puxou do chão a metralhadora ali? Nossa senhora Armadilha de novo Nossa, velho Que bonito, mano Que bonito, mano Referência ao quinto filme Cara, referência ao quarto filme, velho Mano do céu Tinha que ter, velho Tinha que ter essa porra, velho Mano do céu Que que foi isso, velho Que que foi isso, velho Meu Deus do céu Até abri negócio errado aqui, cara Peraí Meu amigo Que foda, velho Que do caramba Esse trailer Olha o Alanius aí no chat também, galera Meu amigo Que isso, velho Vamos agora assistir o trailer legendado, mano Eu necessito ver esse trailer legendado agora Poder escutar a voz do Silvestre Stallone aqui acontecendo Aguenta aí Eu tô vendo aqui que o meu Chrome Ele tá meio esquisito, mano Aqui ele não tá a tela inteira Cacete, mano Aqui, ó Agora tá a tela inteira essa bagaça Vamos lá Vamos assistir de novo agora Só que o trailer legendado Vamos ver a voz do Silvestre Stallone Acontecendo aqui pra gente Deixa eu só voltar a tela aqui novamente Vamos lá Peraí Nossa, mano Mas olha só Agora sim Que passou a empolgação De ver o trailer Pela primeira vez Vocês não acharam O movimento dele É... Lento, não? Assim Eu achei uma movimentação Caramba, o cara caiu Dentro do buraco, mano Ali, ó Que louco Não foi isso? Um dos agarrões dele ali, ó Peraí Peraí, rapidinho Ó Ah, ele caiu dentro do buraco No agarrão Que muito louco, velho Nossa, mano Ele fazendo esse Arrastadinho assim, mano Que louco, velho É, o gameplay dele Tá bem lento Assim, cara Assim, se compararmos Por exemplo Com o Rain O que a gente tinha visto Do personagem, né Ele tá bem mais lento Com relação aos outros Mas sim Isso não quer dizer Que tá ruim, tá? Só tô comentando Nossa, velho Essa metralhadora, meu irmão Nu Olha isso, mano Que muito louco, cara Nossa senhora Que foda, velho Nossa Essa flechada No final do Fear of Blow Explosiva Ficou bonito, cara A Claymore ali Que ele coloca, mano Deixa eu só passar aqui Rapidão Galera Olha só Eu curti pra caramba O estilo de gameplay dele Eu só achei ele um pouco lento Né O Michael falou Que gostou aqui Que achou interessante Perguntando o que eu achei Então, é isso que eu tô comentando Eu gostei do gameplay dele, tá? Eu achei bem legal Bem interessante Eu só achei um pouco lento, mano O gameplay dele Vocês não acharam, não? É... O gameplay do Terminator Eu não sei dizer Se é na mesma velocidade Do que o do Rambo Entendeu? Eu acho que sim Eu precisaria rever O gameplay do Terminator Mas assim É, bora O pessoal mandando aqui Deixa eu até tirar os sonzinhos aqui Pra não atrapalhar Mas... Então Deixa eu até mudar o trailer aqui Enquanto ele vai passando A gente pode perceber Que as strings dele São realmente lentas A movimentação do personagem E tudo mais As flechadas Eu achei rápidas até Pra um projétil Mas ele vai ter Algumas ferramentas Pra poder sair fora De projétil Como essa agachadinha Que ele deu ali agora E pegou no cara Esse negócio dele Abaixar e se arrastar também Entendeu? As armadilhas Que ele vai poder fazer A execução delas De longe Ou poder pegar os caras também Então assim Ele terá coisas Que irá compensar Essa falta de velocidade Que ele tem Com relação a outros personagens Entendeu? Os golpes iniciais Não são tão lentos Mas o resto Da string é Sim, sim Então, Michael Exatamente, mano A gente pode perceber aqui Vamos até voltar Nessa parte inicial Rapidão Pra gente poder Notar A parte inicial O starter do combo Né? Ó, pum Ele pegou Um pouco mais de longe Até ali Sabe? A distância do combo Deixa eu só voltar Um pouco mais Ó Tá vendo? Ele tem um range Até bacana Naquele primeiro soco Que ele deu Claro que ele tem Algumas strings Mais próximas Do personagem Né? Aí as flechadinhas De novo Pá Aí a agachadinha Poder sair fora De projetos Apesar de não pegar Uma distância tão longa Você precisa estar Quase próximo ao cara Pra você poder fazer Saliar quase meia tela Né? Na verdade Agora Essa parada Das armadilhas Eu curti, mano Essa daqui Que ele usou Essa armadilha Inclusive Essa aqui Eu garanto Pra vocês Deixa eu ver Se ele amplificou Eu acho que ele não Amplificou, mano Ó Pera aí Ele não amplificou Realmente Depois ele cortou Com a faquinha Pode ser Que ele amplifica Isso daqui Esse golpe E deixe o cara Tipo pendurado Lá em cima Também Entendeu? Ó A agachadinha Do feral blow Muito foda Isso, cara Nossa Não deve ter como Bater nele Quando ele tá arrastando Daquele jeito Não? Será que tem? Ó Esse string aqui Jogou o cara Pra cima Vocês viram? Ó Pum A facadinha Lá E deu a oportunidade De ele continuar O combo Lá Tá vendo? E não gastou barro Não gastou nada Jogou o cara Pra cima De boa Assim Deu pra papo Já Essa facadinha Nossa senhora No bucho Ó Passou pro outro lado Do cara Pum Ó A bica Passou pro outro lado E ainda Deu uma porrada Ali, mano Não sei se daria Pra ele continuar Batendo Pode ser que sim Entendeu? Então ele pode ter Pode não Ele vai ter muita coisa Pra poder compensar Acredito A falta de velocidade Que ele tem Em algumas strings Sabe? Nossa Olha isso, mano O legal é que ele tá Com muita referência Do Do primeiro Rambo, mano Do primeiro Rambo, não Do quinto filme do Rambo, velho Ele tá com muitas referências Agora Eu vou falar com vocês Essa pose de vitória aqui A gente já imaginava Que ia ter Eu e o Alan A gente fizemos vídeos Comentando a respeito disso E tal Quais são as gears aí? Então, mano Eu vou voltar daqui a pouco Pra gente poder dar uma olhada nisso Mas agora Deixa eu até botar o som de novo aqui Porque eu vou falar com vocês Olha só Nossa senhora, meu irmão Que muito foda Essa pose de vitória, velho Essa pose de vitória, meu amigo Agora Com relação às skins aqui Que o Nivaldo perguntou A gente tem essa padrão dele A camisetinha preta A calça aqui também preta A botinha E pá E a faixa preta Aí passando aqui nos gameplays A gente tem essa faixa dele aqui Com a bandeira da América Representando a bandeira da América E pá E uma camisetinha branca por baixo A calça azul E pá E aqui a gente tem esse panozinho marrom aqui Acredito poder fazer uma camuflada assim E tá na florestinha Quando ele tiver Mais pra frente Deixa eu ver A gente volta aqui de novo Pra essa skin clássica Um pouco mais pra frente aqui Não É, realmente Só essas skins aqui Mostraram três skins nesse trailer pra gente Entendeu? Muito bacana, cara Agora, vou falar com vocês, hein? A voz do nosso querido Luiz Firemota Ficou insana, mano Vou te dar você da jogada Vai ter que acertar a mira, soldado Vai ser bem no meio dos olhos Foi! Cara, a voz do Luiz Firemota ficou incrível no Rambo, mano Ficou muito boa E só lembrando aí a galera aqui do YouTube A galera aqui da Plataforma Roxa Que tá assistindo ao vivo com a gente Nós teremos uma entrevista exclusiva com o Luiz Firemota Que é o dublador do Rambo Saindo amanhã aqui no canal do YouTube, cara Então se liguem Já revelei essa novidade aí pra todo mundo Fiquem ligados Vamos aproveitar esse hype do Rambo aqui Que a gente acabou de ver o gameplay dele Muito foda, muito insano E vocês ainda vão ter a entrevista nossa aí com o Luiz Firemota Pra poder falar um pouco da sua história E pra poder falar um pouco do Rambo também E é isso aí, galerinha Eu vou ficando por aqui, pessoal do YouTube Obrigado aí a presença de todo mundo Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do Rambo aí Do gameplay Se vocês acharam ele realmente um pouco lento Se vocês acham que ele será compensado com outras coisas, né Vou poder compensar, no caso, essas strings um pouco lentas dele Se vocês viram bastante potencial no personagem Eu vi Principalmente nessa parte das armadilhas, mano Essas coisas que ele pode fazer Pra poder sair fora de projetos Pra poder enganar o oponente Passando por baixo ali, dando uma porrada e tal Bem interessante mesmo Vou ficando por aqui, galera do Tubão Um beijo Gostou de ser dois molhados Um pouquinho esquerdo e direito de cada um de vocês Até mais Fomos sem o nosso querido Alanis Que está trabalhando nesses atomes Tchau Tchau